Bem-vindos ao meu canal! Aqui quem tá falando é Jennifer Pontel. Te inscreve, deixa teu like e não te esquece, hein? Quem, donos de si, quem faz a história, somos nós! E comenta o que tu tá achando do vídeo! Hermanos e hermanas, suscríbete ao canal, dá-lhe me gusta e comenta! Mas que saudade que eu tô do carnaval! Tive uma ideia! Eu vou convidar meu marido pra gente aprender a dançar tango! Chora brasileira! Já dominamos o tango! Agora vamos dominar o carnaval! Não, mas o carnaval é nosso! Mas nós estamos importando brasileiro pra Argentina! Mas nós importamos os argentinos pra praia! Mas, hermana, na verdade, somos todos um só! Desfrutando da alegria da vida e compartilhando as nossas culturas! E vamos empreender a empatia! E vamos fazer história! Porque donos de si, quem faz a história, somos nós! E roda o vídeo! Música Música E aí, Marlon? Como é que foi a parada nas Argentinas? Bom, a questão da Argentina foi bem particular, né? No primeiro momento a ideia era estudar. Obviamente eu sigo estudando. Mas tem uma relação muito grande com a música, né? Mas eu nunca pensei que aqui na Argentina eu poderia desenvolver essa arte como forma de trabalho. Então eu cheguei em fevereiro de 2018. Naquele momento era uma situação econômica muito, muito diferente do que está hoje, né? Era bem mais complicado. Sim! Eu dava aula, eu sou formado em educação física e eu sabia que eu ia ter que trabalhar aqui na Argentina, né? Então, lá por meados de abril de 2018 eu acabei ficando sem dinheiro, né? Ficando sem dinheiro na minha rescisão, tinha que vender meu carro, enfim, eu tive que fazer alguma coisa pra ter uma renda. Mas eu não sabia falar muito bem espanhol, porque eu tinha dois músicos. Então o que que eu pensei? Algo que eu pudesse fazer sem que as pessoas me perguntassem. Tive que cantar. Então teve um festival na praia, que aqui é a Praia do Balneário, na Florida Rosário, pra quem não sabe tem um milhão e meio de habitantes, a segunda maior cidade. E o povo argentino gosta muito, mas muito do Brasil, principalmente da nossa cultura. Porque os argentinos que vão pra Santa Catarina de Carro cruzam pela nossa cidade, né? Porque é caminho pra mim. Sim, sim. Então eles conhecem o samba, eles conhecem o pagode, eles conhecem o funk. E eu fui nesse festival lá na praia, no Balneário, na Florida, e estavam todos os músicos que cantam cúmbia, que é o ritmo daqui, né? O meu ritmo é mais do pessoal antigo. E depois com o retom, que é a onda mais jovem. E aí sobrou um microfone e eu fui lá e tentei me expressar pro dono do bar e pedir pra cantar. Ah! Cantei minha primeira música, foi na madrugada, e a partir daquele dia, Jennifer, eles colocaram a mão e tudo começou a dar certo, né? E a tua música, ela é mais voltada pro funk, pro pagode? Como é que tu faz ela, assim? Então, eu sou muito identificado com fã. Aqui na Argentina eu consegui chegar nos programas de televisão pelo funk, mas eu tenho uma raiz muito forte com o samba e com o pagode, né? Eu participei de várias escolas de samba e vários blocos também, de rosário. E também, em 2019, eu tive a oportunidade de participar do carnaval aqui da Argentina. Eu fui o primeiro brasileiro da história a participar do carnaval. Ah! Que legal, que legal. E acabou que a gente saiu campeão desse carnaval, pra Harmonia Nota 10, e aí eu consegui entrar como compositor também, que é outra vertente que eu tenho na música. Então, hoje, se me perguntar, Jennifer, eu não tenho um estilo definido. No meu shows eu canto funk, mas eu também componho samba, eu componho pagode, componho sertanejo, e eu gosto de cantar todos esses estilos também. Sim! A Pai Pum tá bombando bastante. E a Vem na Madrugada também, que é uma composição somente tua, né? Vem na Madrugada é uma música que eu tenho um carinho enorme. Composta, né? Escrita e produzida por mim, eu tive a ajuda do Bereu, que é o Alessandro Fagundes, nosso grande músico, que já teve participação pelo Tia Garotos. E ele fez toda a parte de arranjo da música. Então, eu levei pra ele a música com a ideia e a gente conseguiu gravar no estúdio dele. E foi com essa música que as portas se abriram aqui na Argentina. Também essa música tem uma história muito, muito bacana, Jennifer, que eu gravei meu primeiro clipe em outubro de 2017. Aqui no município que tu gravou? Na abertura do show do MC Tiesco, que é um grande MC do Rio Grande do Sul, que fez sucesso nos anos 2000. Então, isso foi uma porta muito grande aqui na Argentina. Chegar com um clipe bem produzido, bem trabalhado, me ajudou muito pra poder levar o estilo brasileiro aqui pros irmãos. Quando que tu decidiu que tu ia estudar na Argentina? Porque aqui no município tu trabalhava, tinha tua vida, então tu teve que decidir e ir em frente, né? Olha, isso foi... Eu sempre acredito muito nas coisas do universo. Eu tava na minha casa, vendo algumas coisas no YouTube, e eu vi que alguém tinha comentado, feito comentário justamente na minha música, né? Vi na madrugada. Só que esse comentário era em espanhol. Então, fiquei curioso e fui ver quem era a pessoa. Era uma pessoa da Argentina. Sim. A casualidade, o perfil dessa pessoa, era o perfil também do estudante de medicina. E aí ele tava colocando, me parabenizando pela música, ele tinha gostado muito. E aí eu entrei em contato com ele, aí tive que fazer todo um desenrolo ali na língua, né? Porque eu não entendia muito bem no espanhol, não sabia escrever. E aí ele me disse assim, se tu quiser, aqui tem medicina na Argentina. E foi onde tudo começou. Comecei a pesquisar como que era a questão da legislação, como que era a questão do ingresso pro estrangeiro. Isso era fevereiro de 2017, Jeff. Quando foi dezembro de 2017, eu já tava com tudo pronto e de malas prontas pra Rosário. Sem saber que ia fazer música. Pra quem não sabe, Rosário é onde tu tá morando, né? Rosário é a cidade da província de Santa Fé. Ah, tá. A gente foi ouvindo esse ali no estado. Rosário é a cidade. É a segunda maior cidade da Argentina. É a cidade, pra quem não sabe, do Mestre, do Maradona. Que legal. E como é que tu chegou aí em Rosário, na Argentina, e tu não sabia falar nada em espanhol? Como é que tu te virou? Olha, era muito engraçado, né? É, acho que tem onde tá. Minha mãe fala muito, né? Que é na fome que a gente consegue descobrir o homem, né? Então, com muita fome, eu tinha que ir no supermercado comprar, né? Mas como eu não sabia falar, eu tinha que fazer gestos com as coisas. Então, por exemplo, um pacote de arroz e apontava. E eles ficavam sem entender, né? Até ter a sorte de conhecer, no apartamento onde eu morava, um casal de argentinos que tinham adotado um brasileiro. Adotado no sentido de feito amizade, né? E foi aonde eu consegui me ajudar um pouquinho a entender o idioma. Não é o idioma difícil, mas eles falam tão rápido. E parecia que eu tava falando com alguém dos Estados Unidos. Então, eu tive que ter muito estudo na parte do idioma pra poder entender o que eles me diziam e, obviamente, me comunicar. Mas isso foi questão de dois, três meses. Depois de maio de 2018, graças a Deus, eu consegui dominar o idioma e me expressar. Pra ser sincera, Jennifer, eu adoro muito falar espanhol. Eu gosto muito de falar português, mas espanhol é muito bacana. Eu gosto muito de falar espanhol. E tu quase nunca, tu agora só tá falando espanhol. Só tá falando praticamente em espanhol. É difícil achar um brasileiro aí ou é meio tranquilo de achar? Não, Rosário é uma cidade, assim, olha, muito grande no sentido de brasileiros. Hoje, a comunidade brasileira tá em torno de 10 mil brasileiros. Não só os que estudam medicina, né? Todas as carreiras, direito, história, geografia. Tem muitos brasileiros. Porém, o argentino, por característica, ele gosta de se relacionar conosco pela questão do idioma, né? Também pela questão da cultura do Brasil. Então, o Brasil, por ser versátil nesse sentido de cultura, no sentido da arte, eles acabam querendo conhecer um pouquinho de cada coisa. Por exemplo, eu sou da parte sul do Brasil, mas eles têm muita curiosidade com o pessoal do norte, com o pessoal do centro-oeste. Então, acaba se juntando e dando uma bagunça bacana. E assim, ó, como é que é viver da música, né? Claro, agora, nos tempos atuais, né? Muita coisa terminou, muita coisa diminuiu. Mas como é que é viver da música? Antes e agora? Eu digo com muita emoção que viver da música não é nada fácil, mas também não é nada impossível. Eu cheguei aqui em 2018, mas no meio de 2019, que eu fui ter uma carreira sólida. Eu digo carreira, foi a partir do dia que eu comecei a não ter que trabalhar para os outros. Eu comecei a trabalhar para mim mesmo. Eu organizava os meus shows, organizava os meus horários de eventos. Mas até que esse dia chegasse, eu tive que trabalhar muito. Então, a primeira etapa de viver da música é que tu tem que confirmar a tua identidade para ti mesmo. Porque muitas e muitas vezes, eu pensei em desistir, gente. Porque às vezes não dava certo. Às vezes eu estava fazendo um trabalho e eu gostava, mas quando ia para a rua, por exemplo, eu gravava uma música e eu não tinha tanta aceitação do público como eu esperava. Eu ficava meio chateado. Aí tinha a pressão dos estudos, tinha a pressão do trabalho. Quando eu consegui vencer essa primeira etapa, a segunda etapa é tu convencer e agradar o público, né? E aí, como que era o meu pensamento? Eu tenho que agradar o público brasileiro que está aqui, que é muito versátil. Tem gente de toda parte do Brasil e tem que agradar o argentino. Então, eu tive uma ideia, que eu acho que foi o início de tudo, que nos meus shows, eu não ia fazer roteiro. Eu não ia fazer roteiro. Por exemplo, a gente está aqui conversando hoje. Obviamente, a gente se prepara, né? A gente se prepara, né? A gente se prepara. Mas nos meus shows, eu estava me preparando e não estava dando certo, gente. Estava fugindo da minha característica. Então, eu decidi ensaiar e, em cima do pop, eu só ia cantar e ia fazer o que tivesse no momento. Eu ia dançar, eu ia pular, eu ia fazer o que fosse. E aí, eu comecei a ficar muito identificado pelo meu jeito brincalhão de ser. E as pessoas também me contratavam para animar festas, para animar eventos, para fazer presença. Às vezes, eu não ia cantar. Eu ia apenas nos lugares para fazer presença. E eu recebia para isso. Então, acabou que ficou um trabalho muito prazeroso. Eu adoro o que eu faço. Não te ouço. Está me ouvindo? Não. E a questão da música. Tu está sobrevivendo da música. Sim. Obviamente, com a economia um pouco mais restrita, né? A Argentina sofreu muito. E, obviamente, o setor do turismo e dos eventos foi o setor que mais sofreu, né? A não participação do turismo na cidade. Obviamente, os bares e as casas de shows fecharam. Então, como eu estou sobrevivendo de lives dos meus trabalhos comerciais no meu Instagram. Graças a Deus, eu tenho um bom alcance com o público. E eu estou conseguindo fazer esse trabalho comercial com as empresas pelo meu Instagram. Mas shows... O último show que eu fiz foi em abril. Onde a gente ainda estava na época da Livre, como se diz, né? Depois de abril, as coisas começaram a ficar mais complicadas. E eu estou trabalhando dessa forma através do Instagram. E não é fácil. O empreendedor da música tem que estar sempre se renovando. Com certeza. A música, Jennifer, ela é muito bacana de trabalhar com ela. Mas a música, ela tem como se fosse um prazo de validade, né? Por exemplo, não quer dizer que uma música que fez sucesso o ano passado vai fazer sucesso hoje. A minha música, Pai Pum, ela chegou a mil instruments no Spotify o ano passado. Só que o pessoal já cansou de ouvir ela. Acho que até eu já cansei de ouvir a minha própria música. Então, a gente tem que estar sempre se renovando. E sempre tentando trazer para o público algo que ele não viu ainda. Aí tu vai me perguntar, mas como é que a gente faz isso se a gente não tem uma bola de cristal, né? A gente tem que tentar trabalhar com aquilo que não existe ainda. Eu sempre tento trazer na música algo envolvido com a minha essência. Mas algo que o público ainda não escutou. Ou seja, do mais louco ao mais simples. E tem dado certo. Acho que isso também é empreender. É trazer coisas novas para a comunidade, né? Sim. E além da Argentina, quais outros lugares que estão bombando a sua música? Ontem, eu coloquei na minha rede social. Foi muito bacana. No Instagram, eu lancei uma última música agora. Se chama Brotou no Baile. Ela chegou em quatro países já, Jeff. Ela chegou na França, no Brasil, na Argentina e na Colômbia. Essa é a música de agora. Mas Pai Pum, ano passado, todo ano o Spotify, para quem é um artista cadastrado, te dá um release do teu histórico. E o ano passado, a minha música chegou em nove países. Entre esses nove, para minha surpresa, ela chegou na Alemanha. Eu nem sabia que o pessoal curtia funk, né? Mas é muito bacana a gente sentir esse carinho do público, né? Mesmo que seja virtualmente à distância, eu me senti muito orgulhoso. Através da internet, né? A música pode chegar para várias pessoas do mundo todo. E além de músico, compositor que tu és, né? O que tu está estudando mesmo aí na Argentina? Bom, hoje atualmente faço mestrado em Educação Física e também curso Medicina. O mestrado falta um ano e meio para terminar. E Medicina está faltando mais ou menos uns cinco anos para terminar. E não pode desistir, né? Não, obviamente não. Ou seja, daqui a cinco anos. Se eu quiser, eu me tornarei médico. Daqui a dois anos, mestre em Educação Física. Ai, que legal. Que bacana. Marlo, assim, ó. O que que tu tem a dizer para o pessoal? Escreve. O pessoal que toca. E não quer desistir. Está se espelhando em ti. Olha quanta coisa tu já passou. E o que que tu tem a dizer para o pessoal que não quer desistir de jeito nenhum? Só que está um pouco difícil, mas tem que seguir em frente. Qual é o caminho que o pessoal tem que trilhar, assim? Acho que, antes de tudo, eu sempre vou prezar pela família. Acho que a família é a base de tudo. E sem a minha família, acho que eu não estaria nem aqui e nem falando contigo hoje. Mas, primeiro, a primeira meta é ter fé. Muita fé. Fé em Deus, seja qual for a tua religião. Ter muita fé nas tuas convicções, nos seus pensamentos. E sempre ter um objetivo de trabalho. Seja se esse objetivo vai ser a longo prazo ou a curto prazo, tu não desista que mais cedo ou mais tarde, Deus ajuda quem cedo madruga. Eu comecei na música em 2011 e recém em 2019, eu fui colher os frutos do meu trabalho. Então, foram oito anos. Obviamente, eu tive que sair do meu município para tentar crescer um pouco o meu trabalho. Mas quem está aí no nosso município ou as pessoas que estão em outros lugares, que estamos assistindo agora, sejam perseverantes. Acreditem nos seus ideais e usem a internet a seu favor. E não desistam com a primeira dificuldade. Muito pelo contrário, usem ela como forma de motivação. Hoje eu estou aqui, depois de oito anos na música. Pode ser que daqui a dois anos eu esteja em outro lugar. Pode ser que tu também daqui a um, dois, três anos esteja em outro lugar. O teu canal, com certeza, vai crescer, vai trazer muitas mais pessoas, muitos mais artistas de diferentes lugares. E eu acho que a mensagem essa é não desistir e acreditar sempre nos teus ideais. E para seguir o teu canal, como é que a gente faz? Bom, o pessoal pode me encontrar pelo Instagram, arroba Marla Oliveira Oficial. E no meu Instagram, na bio, ali tem um link. Nesse link está todas as minhas redes sociais. Está SoundCloud, está Spotify, está YouTube, é todas as redes sociais. E no meu Instagram tem sempre os stories diários, né? De como é a minha vida aqui na Argentina. Então o pessoal que tem curiosidade de saber como é a vida no exterior, pode estar acompanhando ali diariamente. Vai rir bastante, vai se pressionar bastante. Mas ali é uma vida real de quem vive fora do país. E ó, se tu quer assistir o Marlon, assiste mesmo que a música é bem legal. Pega teu marido, tua namorada, teu filho. É bem legal de tu curtir em casa. Não dá para sair, a gente tem que curtir em casa mesmo. É bem legal. Não estou puxando o brasa para o lado dele, mas o som é bem tri. Quem dança, seus males espantam, né? Se tu quer um funk, tu escuta um funk. Quer um pagodizinho? Vai lá no canal dele, tem um pagodizinho. Daqui um pouco está chegando o sertanejo. Daqui um pouco pode chegar a música da música. Tem para todos os gostos, claro. Ó, que eu vou pegar meu marido e vou arrastar ele aqui na sala. Olha que o Daniel é um pé de valsa. Marlon, mas assim, ó, quero te agradecer imensamente. Foi um prazer te conhecer, conversar contigo. Muita gente aqui no município e fora fala muito bem do teu trabalho. Que tu permaneça essa pessoa simples. Por mais que daqui uns anos, se Deus quiser, vai estar com o diploma na mão. Vai continuar com a tua música, que é o teu empreendimento. Que Deus continue na tua trajetória, no teu caminho. Jennifer, querida, muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Profundamente agradecido. Espero que teu canal cresça, teu trabalho também cresça. Tenho certeza disso. Um abraço enorme para o Daniel. Foi um prazer falar com vocês, contar um pouquinho da minha trajetória, da minha história. E eu me senti muito valorizado depois de muitos anos fora do meu município. Então, fica um carinho e um agradecimento enorme a ti, a toda a tua equipe. E eu espero voltar mais vezes. E também posso estar ajudando o pessoal que está assistindo e quer participar. Eu acho que vale muito a pena o pessoal dar esses relatos para o teu trabalho. Parabéns e que Deus te abençoe hoje e sempre. Valeu, obrigado. Amém. E eu fiquei com o cara de brisa. E eu fiquei com o cara de brisa.